Olá meus amigos do YouTube, tudo bem? Tranquilo? Beleza mesmo, né? Estamos com alguns barulhos aqui de construção, mas vamos lá, vamos lá! Vamos mandar um abraço aqui pessoal, para algumas pessoas no canal Primeiro abraço vai para Anabim Barbosa Olá Anabim, tudo bem? Tranquilo? Obrigado pela participação em nosso canal Mas o comentário e a pergunta de hoje ela veio de Elidiane Nascimento Olá Elidiane, obrigado aí por seu comentário no nosso canal E nós então estaremos fazendo um vídeo sobre o assunto Porque ele é pertinente para que outros também possam Que tenham essa mesma dúvida, possam ficar bem esclarecidos Ela está falando o seguinte, boa tarde, boa tarde minha amiga Gostaria de sua ajuda se possível Durante os 30 dias mais ou menos Para fazer o ciclo biológico Antes de colocar os peixes É necessário deixar a bomba funcionando 24 horas por dia Nesse período Ou posso, enquanto ainda não tiver os peixes A bomba ficar ligada em dias alternados Então pessoal, isso aqui para nós é muito importante E vamos responder junto Como as perguntas são parecidas As respostas que eu vou dar Nós vamos mandar um abraço aqui também para Almeida E Almeida diz o seguinte Olá, poderia me dar exemplo Um item de como criar bactérias anaeróbicas Então pessoal, é o seguinte A bomba, ela pode, por exemplo Ficar ligada durante É que nem essa aqui Ela pode ficar ligada Ela deve ficar ligada 24 horas por dia Ou eu posso, que nem essa aqui Aqui está os peixes Deixar ela desligada Enquanto não tem peixe Por exemplo Estou fazendo um ciclo biológico Posso deixar a bomba ligada Um dia e outro não Ou de dia e a noite não Então olha pessoal Em T eu vou dizer a resposta E eu vou explicar em detalhes Opa Eu vou explicar em detalhes Para que vocês possam entender Tá certo? Olha, não pode A bomba, ela não pode Ficar Tá Ligada Um dia sim Um dia não Ou de dia E de noite não Ou vice-versa Não pode Por que? Vou explicar agora por que Você repara que Nós sempre falamos Que quando você está fazendo O ciclo biológico Você coloca um pouco de ração Tá Cada três dias Você quer dizer umas dez gramas Aí de ração Tá E eu vou exemplificar isso aí Colocando um pouco de ração Aqui para os meus peixes Né Então a cada dois, três dias Olha que bonito Que bonito Né A cada dois, três dias Você coloca aí então É Ração para os seus peixes Tá Só que aqui na minha caixa Os peixes vão comer Essa minha ração Tá certo? Mas Durante a formação do ciclo biológico Isso não vai acontecer Essa ração Ela vai ficar onde? Ela vai ficar diluída na água Diluída na água Vai É Cair no fundo da caixa Com a circulação Ela vai para todo o sistema Né Decantador Biofiltro Samp Encarnamento E aonde ela pousar Ali ela vai formar colônias Vai começar Vai começar A formar colônias de bactérias A primeira delas São as bactérias Putrefadoras Tá As primeiras Elas comem aquela ração E elas eliminam Tá Elas eliminam o que? Amônia Então as bactérias putrefadoras Comem a ração E eliminam Amônia Tá Uma vez que ela elimina a amônia Aí o que acontece? Vai formar um segundo grupo de bactérias Tá Que é as bactérias Anaeróbica Ouviu Almeida? Vai formar bactérias Aeróbica Aeróbica Tá certo? Quando forma as bactérias aeróbicas Que é de suma importância no sistema Ela se alimenta da amônia Olha que interessante Ela se alimenta da amônia E ela elimina O cocô dela é o que? Nitrito e nitrato Tá Então é A bactéria aeróbica Ela se alimenta da amônia E elimina o nitrito O nitrato também E aí depois é formado um terceiro grupo de bactérias Que são as desnitrificantes Que as desnitrificantes Elas são as que se alimentam do nitrito e do nitrato Se alimentam disso E aí elas eliminam o nitrogênio que vai pra atmosfera Entendeu? Se você deixar desligado a bomba Tá Por algum período Durante a formação do ciclo biológico O que vai acontecer? Você não vai conseguir formar um grupo de bactérias aeróbica eficiente Porque vai faltar oxigenação Aeróbica As bactérias aeróbicas Elas dependem de oxigênio Para poder se desenvolver Uma vez que não tenha oxigênio Elas vão o que? Vão morrer Aí você vai fazer 30 dias de oxigenação Vai ficar com seus peixes Ali na caixa E depois vai começar a ter problema com nitrito, nitrato E oxigenação e assim por diante No seu sistema Então o bom mesmo É não quebrar o ciclo 30 dias De ciclo biológico Durante esses 30 dias O que vai acontecer? Durante esses 30 dias Vai acontecer várias coisas químicas dentro do sistema Que nós não conhecemos, não entendemos Mas uma coisa eu digo para vocês Quer dizer, eu entendo um pouquinho Uma coisa é certa Quando você chegar a colocar os alivinos Que nem eu coloquei aqui Esses alivinos aqui Hoje praticamente Está fazendo aí Uma semana Que eu fui buscar esses alivinos E eles cresceram e desenvolveram muito bem Olha aí que o sistema ficou bacana Bonito E isso pessoal Para nós conta muito Essa questão do ciclo biológico Quando colocar os alivinos Fica beleza E outra coisa também importante Por exemplo Estão vendo que esse sistema aqui não está funcionando Eu já deixei ele mais ou menos uma hora parado E eu fiquei observando Em nenhum momento Os peixes começaram a vir na superfície para respirar Porque o sistema está bem oxigenado Porque fica funcionando dia e noite Por exemplo Se acabar a energia Na sua região Por umas 8 horas 10 horas Já tive no meu sistema Até 16 horas Que acabou a energia E os peixes não morreram Porque ele está funcionando Está bem oxigenado a água E os peixes vão conseguir resistir bem Então o bom mesmo Sempre é manter o padrão Tudo tem uma técnica E para nós termos sucesso É bom nós segui-la Da melhor maneira possível Tá bom? Grande abraço Se você não se inscreveu Se inscreva Não esqueça Temos um ebook aí Se você ainda não baixou esse ebook Baixe Vou deixar aqui na descrição o link Beleza?